Vocês gostam de hambúrguer com ketchup? Porque hoje o açougueiro chura vai fazer muita carne em picadinhos para você. Então se você não tem estômago para ver tanta modelagem de pedaços de carne, eu acho que esse vídeo não é para você. Porque nesse vídeo você vai conhecer o trinho da morte composto pelo açougueiro chura, santa benção luna e brincadeira de criança Kiki. E vocês vão ver como é o trio da benção da criança açougueira nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Nen de Sank, Seiya Awakening. E hoje eu vou mostrar esse trio em ação. É um trio que eu estou gostando pra caramba de utilizar no PVP. Embora é a segunda vez que eu estou tentando gravar esse vídeo porque, misericórdia, as outras estavam assim, só flopagem, só flopagem. E vamos ver se essa segunda rodada, do dia posterior, eu consigo uma gravação melhor. Estava muito estranho aí o PVP que eu estava trazendo aí esse trio pra vocês. Então o P, meu Yoga Dourado, eu não cheguei a testar ele por enquanto, está 5 estrelas. É uma das possíveis formações que eu poderei escolher nesse vídeo, já que eu vou fazer 3 gameplays. Também eu tenho essa formação pronta, uma formação controle. E tem essa formação, vamos pra cima com tudo. E independente aí do que o cara vai vir, eu vou tentar jogar com uma dessas 3, tá certo? Ou nem, mas dá pra substituir o Kiki pela Atena, né? Dá pra substituir. Se minha Atena alcançasse o Kiki, aí daria pra substituir. Então não tem como ficar Atena no lugar do trio, tá? Então nem sei mais o Kiki Urbano. Tinha vezes, eu estava gravando o vídeo antes, aí vinha Evil Saga. Aí depois parecia... Shaka de Virgem, era só Evil Saga e Shaka de Virgem, então assim, estava muito... Ah lá! Ah, nem... Mas eu vou no improviso aqui, ó. Vou colocar o Yoga aqui no lugar do nosso mito. Pegar isso daqui e vamos ver... Não, vou deixar aqui mesmo. Vai ser isso mesmo. E vamos ver se o Yoga substitui o Kiki, né? Testar, essa é a primeira vez que eu estarei jogando com o meu Yoga Gold é Gold aqui. Então vamos lá. Aqueles testezinhos, né? Que a gente sempre aprendeu aí no PvP de Duelos Sagrados. Eu não sei se eu tenho mais medo do Ayoria ou do Shura do cara, né? Porque... Vamos ver aqui. Pelo menos ele não consegue dar dois turnos. Meu time tá rápido, não? Será que esse cara é nível Diamante? Eu nem lembro. Toma a dedada. Ai, cara... Que isso, violência. Puxa, velho! Ele não aguentou o exame de próstata. Ó, já tô gostando do meu Yoga. Primeiro testezinho dele. O que que é isso? Tô com vergonha desse PvP. O que que o cara tá fazendo aqui? Ah, sério? Que você fez isso comigo, cara? Você fez isso comigo? Ah! Toma aí, ó. Meu Yoga com... 5K de Ataque, 5 estrelas. Agora, ó. Primeiro... Primeiro perecimento aqui, ó. Fecha os olhos. Pra vocês não verem a carnificina e pula aí durante os próximos 15, 20 segundos, hein? Espero que ele esteja no bom lugar agora. Ele só tem um shiryu, velho. Como assim? Ele podia desistir e dar uma moral aí pra mim, né? Pra economizar tempo no vídeo, na edição... E vocês estão ligados, né? Aqui, ó. Vamos dar então uma dedada nele. Cara, que delícia. Ô! Como é bom, né? O Misty não ficar me provocando. Que me enchia o saco. O Misty provocando. Inclusive, já tem um vídeo, tá? Aqui do Yoga, todos os combinhos que tem com ele. Ele tem, tipo assim, uma sequência de mais de 10 cartas que você pode combinar com o Yoga. Se vocês quiserem ver o vídeo, fique à vontade. Eu vou deixar sugerido o link na descrição, se eu tiver... Se eu lembrar, né? Porque se eu não lembrar, vocês não... É essa capa aí. Agora eu tenho que falar pra vocês. Fechem os olhos, porque vai sair muito ketchup desse hambúrguer. Cara, vai sair mais ketchup desse hambúrguer. Então, se vocês já estão meio enjoado, esquipa. Porque... Toma, Shiryu. Não foi dessa vez. Não vingou. Ele passou vergonha. Ele passou vergonha. Pereceu o Milo. Sério que ele vai tentar me eliminar, sim? É, ele ficou com raiva, né? Do açougueiro. Acontece nas melhores famílias. Mas toma aí, ó. Butterfree aí, ó. Pra você. O cara não quis desistir, então... Espera aí todo mundo... Perder, né? Mas é assim, né? Ai, ai. Foi show, foi show, foi show. O cara tinha 2 5 estrelas. O cara era platina 3. Eu acho que eu peguei vaquinha. Mas vocês estão ligados. Dá pra começar bem o vídeo. Ficou com medo. Acontece às vezes, tá, gente? Acontece. A minha conta bota medo em geral. E assim, eu não sei o que que eu vou banir também. Ah, vamos banir esse... Rombado aqui, ó. Da peruca. Usar o meu chum divino. Aqui ficou show. Ficou show. Ficou show. Porque eu vou gastar 5 de energia. E já vou usar, assim... O gerenciamento de energia dessa formação é perfeito, né? Então, o cara mudou. Ele não tinha um Saga aqui. Ele tá com Saga despertado. Você sabe, né? O que que acontece com o cara que vai me enfrentar com o açougueiro? Quer dizer, o que que acontece se o alvo, ele sumir assim, de repente? Eu não sei, sabe? E eu tô com a violência de Ares aqui, como vocês podem ver. Eu não sei o que que eu faço com essa violência de Ares. Mas de raiva... Toma, Saúl. Eu acho que ela vai ativar aqui o Dente de Dragão, né? Que ela deve estar de Dente de Dragão. Não estar, tá com sabão de soldado. Feche os olhos. Só ouvi o gritinho. Eu posso dizer que eu estou com um 5 estrelas, né? Eu posso dizer que o Shura, ele virou lenda, porque... O arrombado do Shum, meu, ele é muito lento. E aí, a gente fica menosprezando o nosso inimigo, e acontece isso. Vai lá, regaça! 7 mil de dano, 7k. Sabe qual que é o melhor? O Saga dele vai atacar primeiro. Ah, eu poderia usar do Kiki, né? Ah, o dano mole aí. Assim, meu Kiki também está 5 estrelas. Então, é 2 5 estrelas para cada lado. O cara está garantindo ali que tem um GG. Então, vamos ver, né? Cadê o GG aí, Sol? Cadê o GG aí, ó? Onde foi parar a minha borboleta, véi? Sessão curiosidade. Vamos ver o tanto que o meu Shum vai causar de dano. Porra, meu, 30, 40 mil de dano. Eu nunca vi isso na minha vida. Caramba, véi! Eu nunca vi meu Shum causar tanto dano na minha vida assim. Será que... Vamos lá, né? Não custa nada. Putz, grila, caramba, véi! Ganhei! Nem acredito que eu ganhei. Nem acredito que eu ganhei, gente. Shumito. Shumito. Ficou até um nome estranho, Shumito. Vou até resgatar umas recompensas aqui. E antes que eu vá para a última luta, né? Cabulosa, que é assim... Caramba, véi! Tô mitando aqui. Quer dizer, não sei se eu tô mitando, mas... Pelo menos eu acho que eu estou mitando. Não sei quanto para vocês. Vocês estão ligados, né? Que se quiser dar uma olhada para o canal, é só dar o like, a inscrição. Parará, pororô... Porque... O trio da morte não está assim igual como eu gostaria de apresentar, né? Quando eu estou gravando o vídeo. Aqui é um cara de nível mais alto, né? Se tá mostrando assim, ele é platina 2, 1, ô, lendário. Arrombado do mil, né? A gente acha que espera o mil três rodadas, mas a maioria transforma o mil na segunda rodada. Como eu jogo com açougueiro, sem ter o açougueiro disponível? Agora é aquele skip. Vocês estão ligados, né? Caramba, eu tô foda, hein? Três vitórias consecutivas. Nem sei a última vez que aconteceu isso na minha vida. O cara era diamante 4. Tá um pouquinho melhor. Ó, o cara é de nível alto. Ai, time de cano, eu não tenho paciência. E tem chaca de virgem. Não vai ser o chaca de virgem. Então vamos jogar com o meu time improvisado aqui. Vamos ver o que que acontece. Jogadinha de sempre. É, tem que dar dois turnos, né? Pro... Pro... Pro chegado aqui. Embora ele não tenha o Isaac, né? Aí eu não sei como é que vai funcionar o dano. Que pelo menos se fosse o Isaac, eu sabia que era... Que ele estava perdido. Ué, tudo bem então, né? Você quis fazer isso. Quem sou eu, né? Pra falar o contrário, que você não está fazendo uma jogada tão inteligente. Vamos só garantir aqui no cano, caso sobreviva. Não, o cano dele está cabuloso no dano, hein? O negócio é que ele vai ter que mandar o meu... Qual o meu nome? O açougueiro para o limbo, né? Se ele não mandar o açougueiro para o limbo, o que que rola? O cano perece, né? O cano literalmente, ele vai... Sai muito ketchup. Agora, se ele mandar o açougueiro para o limbo, o Ick não causa dano no triângulo, né? Então, ele está no meio assim... A fila não está favorável para o meu oponente. E agora eu tenho o meu custo de energia 5, que é o que eu preciso para o açougueiro me estar, né? Vocês estão ligados? A gente não tem outro turno para passar com a Luna também, né? Tem que ser para o Shura mesmo, garantir aí, ver se ele vai se arriscar ou não. Botar o triângulo em outro personagem. Beleza! Ok, ali foi uma jogada, assim, de noob, né? Acontece, todo mundo é noob uma vez na vida. Mas o lance é que ele está bloqueado, né? Para ver o Rencic Jares. Poxa, o cara ainda ficou ali com nada de vida. Sério isso? Nossa, sério que você vai querer eliminar o Yoga Gold? Para aí, né, de bater, cara. Eu estou achando que eu vou vencer mais uma vez, viu? Olha o Shura agora, ó. Menos uma. Fecha uns olhos. Eu vou fazer um picadinho de galinha, então fecha uns olhos. Se vocês não quiserem ver tal coisa. Eu vou fazer um pouco mais. Ixi, cara, eu acho que... Essa borboleta não joga não, hein? Caramba, véi! Quatro vitórias em seguida. Acho que isso, sei lá, é lenda. Na minha conta. Mas é isso. Vou fechando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Não esqueçam que mais vídeos de PVP no canal tem uma playlist aí na descrição com várias outras playlists e esses vídeos sugeridos aí na tela. Vou encerrando o vídeo por aqui, que ele já está muito longo para eu editar. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.